Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Primeiramente, eu queria que vocês me contassem a história do Otto, como é que ele chegou até a família de vocês. Uma amiga minha tem quatro Yorkshire's e aí ela botou uma cadelinha e cria e aí nasceu os filhotinhos e tudo mais. Como a gente tem muito convívio com eles, eu insisti muito pra me dar e a mãe dizia que não, que não, que não, que não ia me dar. E eu fui insistindo, aí foi vendendo um, foi vendendo outro. Aí no final sobrou só o Otto e aí eu consegui convencer. Nunca tive cachorro, a primeira vez que eu tenho cachorro dentro de casa, né? É um companheiro, né? Desde que... E veio pra cá com dois meses, um mês, né? Foi depois de 40 dias. Quarenta dias ele veio pra cá e aí é no colo, é no sofá, é junto com a gente o tempo inteiro. Quanto tempo? Vai fazer um ano agora, em agosto. Então é convívio todos os dias, né? É, gente, achei até que eu não ia me apegar tanto como não estou apegada no Otto, né? Sim, claro. É um companheirinho. Levanta junto, vai pra mesa, vai pros pés da gente, vem aqui pra sala, a gente senta, senta no sofá, né? Então é uma falta... E como é que você deu o desaparecimento dele? Olha, eu ia tomar banho, o pai tava na rua, tava tudo fechado, tava o portão fechado, ele não é acostumado a vir pra frente, assim. E aí eu saí do banho, aí veio uma amiga minha aqui e perguntou, o Otto, eu disse, ah, o Otto deve estar ali no pátio, né? Com a Lara, eu fui no pátio, não tava, fui abrir a garagem pra ver se ele não tinha entrado, não tava, mexi em todas as coisas e ele tinha subido. E aí eu saí depois do almoço, assim, meio da tarde. E foi repentino, assim, foi? Foi uma coisa muito estranha, né? Que a gente não deu, quando fomos ver que ele não estava mais, a gente saiu pra procurar, mas foi muito estranha. E vocês não têm nenhuma informação, nada ainda? Eu sei que vocês já largaram cartazes na cidade, tudo direitinho, não tem nada de informações ainda acerca do Otto? Teve algumas informações que a gente foi atrás, mas não era, aí um diz uma voz, outro diz outra, nada assim concreto, né? Então, eu peço, assim, do fundo do meu coração, que a gente pega o meu cachorrinho, devolva ele, a gente tá pagando, tá pagando bem, ele tá fazendo a maior falta aqui em casa, a gente quer muito ele de volta. Então, se alguém tiver alguma informação, qualquer uma que seja, por favor, entrar em contato, a gente já distribuiu cartazes pela cidade inteira. Eu peço ajuda da população de Itapes, os amigos aí, que puderem dar informações, que souberem, que virem um cachorro parecido, que a gente possa nos dar uma orientação, uma coisa pra gente ter aonde procurar, entendeu? Tem cartazes pela cidade, pelos supermercados, por padaria, por tudo, aonde tem a foto dele, o telefone pra contato, então, se alguém tiver qualquer informação, por favor, ligar, quem tiver com ele, por favor, devolver, né? Entra em contato pelo fone 99252548 ou 99817162.